Hello, kids, hi! Eita Leandro aqui de inglês, certo? Professor Leandro. Sejam muito bem-vindos, welcome. Bem-vindos à nossa aula de inglês aí do primeiro ano, certo? Are you fine? Vocês estão bem? Hello! Como é que vocês estão aí em casa? Vocês fizeram uma atividade na nossa aula passada. Hoje nós vamos rever mais uma atividadezinha. E rapidamente nós vamos hoje ver essa aula, Tio Leandro. Que é a aula de hoje, Tio Leandro? Hoje nós vamos aprender a praticar no nosso TD, na nossa folhazinha que a gente tem em mãos. Essa folhinha aqui que vocês receberam, tá certo? Essa folhinha aqui, tá bom? Sobre a família, tá certo? Nós vamos responder essa atividadezinha aqui, tá certo? Vocês têm aí ela em mãos. Já vou passar ela para vocês, tá certo? Nós vamos responder, fazer a nossa provinha, avaliação, tudo bem? Então, vamos lá, tá certo? Tirar só o Tio Leandro aqui um pouquinho para a gente começar a nossa aula, tá bom? Opa! Falando sobre a família, né? My family, certo? Aqui, my family. Vamos poderá ser usado o livro de inglês também como apoio, né? Para a gente responder. Mas, Tio Leandro vai dar a instrução como é que vai fazer essa tarefa, certo? Vamos aprender aí a... Mother, father, é o pai, tá certo? Tem uma atividadezinha aqui, ó, para a gente praticar. Essa aqui é a cançãozinha que a gente falou, né? Eu lembro da canção. Fico com o violãozinho aqui para vocês verem, ó. Né? Father, mother, I love you. Sister, brother, I love you too. Father, mother, I love you. Sister, brother, I love you too. Lembra da musiquinha? Essa é a primeira frase. Father, mother, I love you. A segunda frase agora. Sister, brother, I love you too. Father, mother, I love you. Sister, brother, I love you too. Muito bem, tá certo? Hoje nós vamos praticar bastante, gente. A escrita, tá certo? Sobre esses carinhas aqui, ó. É a família, né? Que a gente já já falou. O pai, a mãe, a irmã, né? Irmã, o irmão, a mãe e o pai, tá certo? Essa aqui, gente, é a atividade que tem no livro de vocês, se vocês puderem fazer, certo? Muito fácil. Você vai pegar aí na página 15 do livro de vocês, tá certo? E vão cortar direitinho, como a gente pede aí, ajudar na ajuda dos pais, é claro. E colar lá na página 17, certo? Vocês vão colar. Deixa eu mostrar aqui a página pra vocês, como eu colo aí, bem rapidinho. Ó, tá vendo? Nessa paginazinha aqui, certo? Vai tá aqui, ó. Você vai cortar na página onde? Na página 15. Ó. Página 15, professor. Vai cortar. Aí você vai pra página 17 e vai colar, ó. Tá vendo? Você vai colar aí bem bonitinho na página 17, tá certo? No livro de vocês. Tá bom? Os estudos aí. Nós vamos aí agora aprender a responder o nosso TDzinho, né? Essa atividade que eu falei aqui pra vocês, tá certo? Vamos lá. Como responder a folha, né? Tarefa de folha. Nós temos aqui, ó. A primeira questão. Father, mother, sister, brother. Ok? A primeira questão, gente, ó. Nós vamos circular. Circule o desenho, né? A palavra mãe em inglês. Tá certo? Na verdade, aqui nós vamos circular, ó. É o exemplo que eu estou dando. Mas na atividade aqui, como é que vai ser? Não vai ser a mãe, tá certo? Vai ser, ó. O pai. Tá vendo aqui? Nós vamos circular. Circular. A palavra pai. É aqui o paizinho, ó. Em inglês. Qual é, professor, que eu vou circular, ó? É essa? Ou é essa? Vai ser essa, ó. Vendo? Father. Father é o pai. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. No slidezinho. Tá certo? Pai, ó. Pai é o father. Você vai circular, então, o fader. Não é isso? Como assim, tio? Eu vou circular como? Deixa eu mostrar aqui como é que você vai circular. Ó. Assim, ó. O tio tá fazendo feio aqui, mas é assim, ó. Tá vendo? Vai circular o father. Ok? Certo? Tirar o tio Leandro aqui. Pronto. A segunda questão. Como vai ser? Nós vamos circular, né? A palavra mãe. Tá certo? O tio Leandro só trocou aqui. Vai ser... Em vez de ser a dois. Vai ser a um. Essa aqui vai ser a um. E essa aqui vai ser a dois. Ó. Vou já mostrar pra vocês. Qual é a palavra mãe aqui que a gente vai circular? Hã? Qual é a palavra mãe? Ó. Mãe. Tá vendo, ó? Mother. É essa palavrinha que nós vamos circular, tá certo? Na segunda questão. Aqui é a questão um. E aqui é a questão dois, ó. Certo? Vamos pra questão... Próxima questão. Próxima questão. Tá? Ó. Próxima questão. Deixa eu mostrar a primeira vez como é que vai ser aqui, ó. Ó. Como é que tá na atividade de vocês. Olha aqui como é que tá, ó. Ó. Aqui na questão dois. Tá certo? Questão dois. É... A mãe, né, ó. Tá vendo, ó? E vai circular aqui, ó. Mother. Palavra mãe. Vamos circular. Mother. Tá certo? Tá certo? Nós vamos agora pra questão três. Questão três nós vamos fazer o quê, tio? Vamos pintar a bolinha da palavra irmão em inglês. A irmão em inglês é onde é? É aqui, ó. Ó. É esse ou é esse? É esse, né? O irmãozinho. Proda. Então, nós vamos pintar, ó. Vamos pintar. Tá certo? Aqui, ó. Vamos pintar a bolinha do irmão. Tá certo? Essa bolinha aqui nós vamos pintar. Tá certo? Bolinha do irmão. Tá certo? Ah, tio. Mas aqui na atividade não tá o irmão. Vai ser... Tá a irmã e o pai. Certo? Então, você, ó. Só te lembro aqui. Então, você vai... É... Pintar a bolinha, ó. Da irmã. Certo? Nós vamos pintar a bolinha da irmã. Ah, tio. Cadê? Onde é que eu vejo isso aqui? Vou te mostrar agora na folha. Tá certo? Ó. Vou te mostrar na folhinha agora. A questão 3. Tá certo? Aqui a questão 3, ó. Aqui a questão 3. Aí tem a irmãzinha. Certo? Sister. Tem um pai aqui, ó. Tá vendo? Father. Aí eu vou circular... Eu vou circular... A figura da irmã. Sister. Então, eu vou circular essa daqui. Tá certo? Você vai fazer um ciclo nessa palavrinha aqui. Tá certo? Vai ser um ciclo na palavra da irmã. Tá certo? Coleguinha. Tão entendendo? Espero que sim. Vamos lá. Né? Essa aqui vai ser a questão que eu falei. Não é a 4, não. É a 3. Tá certo? É a 3. É a questão 3. Aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui, ó. Ó. Tá certo? Aqui vai ser a questão 3, ó. Tá certo? Circular o nome dela aqui, ó. Sister. Tá certo? Vamos lá. Agora nós vamos para a questão 4. Vamos para a questão 4. Vamos para a questão 4. Cadê, Tileão? Da questão 4? Ah! Tá ligado a desenho ao nome. Não. A questão 5, no caso, né? Ó. Aqui é a questão 5. Vamos ligar o desenho ao nome. Certo? Nós temos aqui, ó. Tá vendo os desenhos da família aqui? Certo? Aí nós vamos ligar o desenho ao nome. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui agora, ó. Na questão 5. Aqui, ó. Questão 5. Ligue... Ligue o father ao desenho do pai e a mãe e mother ao desenho da mãe. Ou seja, vou pegar, ligar o father. Ligar o father aqui, ó. Aqui, o father. Cadê o father? Aqui, ó. Father. Vou ligar... Nesse... Nesse aqui, ó. O nome dele. Father. Ok? Fazer um... Vou ligar, ó. Certo? Tá mais pertinho para vocês verem, ó. Para aí, tio Leandro, para a gente ver direito. Certo? Father. E a mãe vai ser lá embaixo, ó. Certo? A mãe está aqui, a mãe. Certo? Nós vamos ligar onde? Aqui, ó. No mother. Tá certo? Nós vamos ligar aqui no mother. Tá certo? Coleguinha. A 5 é dessa forma que você vai ligar. Só ligar o desenho na palavra em inglês. Ok? Vamos voltar aqui. Aí, nós temos mais um aqui, ó. A 4. Certo? A 4. A 4 questão. Nós vamos ligar. Lembra que eu falei que a gente tinha que ligar, pintar o nome do brother? A bolinha? Certo? Vai ser agora, na questão. Questão 4. Nós vamos ligar. Ó. Vamos ligar, não. Pintar a bolinha do brother, que é o irmão. Na questão, vai perguntar assim, coleguinha, ó. Ligue. Não, pinte a bolinha, que está da palavra irmão em inglês. Irmão em inglês é o, ó. Irmão brother. Tá certo? Então, você vai pintar a bolinha do brother. Deixa eu te mostrar aqui como é, ó. Certo? Aqui na 4ª questão. 4ª questão, tá vendo? Que é onde o meu dedo indicador está, ó. Pinte a bolinha da palavra irmão em inglês. Qual é a bolinha que nós vamos pintar, primeiro ano? Hã? Essa bolinha aqui, ó. A bolinha do brother. Tá certo? É a bolinha do brother. Tudo bem? Então, que vocês venham responder essa atividade. Certo? Tio Leandro saiu aqui. Muito bem. Deu para responder a questão? Vamos com calma, tá certo? Tio Leandro está com saudade de vocês. Nós fazemos nossas provinhas. Tá certo? Está aqui a avaliação de vocês. Tá certo? Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima aula. Tá certo? Tchau. Bye-bye. Tchau.